Música Fala galera do Mundo do Arguilho, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro, eu sou o Batalho E a gente tá aqui hoje, mais uma segunda-feira Voltei, né? Pra lembrar, voltei aí, estou de volta A gente achou que o Leandro estava perdido, mas ele apareceu no dia seguinte Não, apareci, apareci, apareci Então, vamos aí de novo Bom, dessa vez, galera, nós temos um mix aí Que eu vou dar um spoiler já Ele é bem cítrico Bem cítrico Não só cítrico, azedo Ele é azedaço, até no cheiro, né? De um deles é bem azedo mesmo Então não vou falar muito aqui não, a gente não vai discorrer muito isso aí Então acompanha aí pra você ver o que a gente fez Música 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 Troster Ciclos da Start Now e Maracuja Ice da Dália, a gente pegou duas marcas aí, uma delas alemã e outra turca, só que dois sabores bem azedas, né? Se eu não me engano, o Gritty acompanha sempre o Oxígeno e Gritty, fala aí pra gente se a maracujá já saiu de linha ou tá produzindo ainda, não sei, né? Não sabemos, mas enfim, a gente tinha aqui e a gente resolveu misturar os dois pra trazer mesmo uma sensação cítrica. Mas por que tudo isso? Porque sim, cara, porque o cítrico é sempre bom e a gente nunca chegou a misturar o maracujá já com várias frutas cítricas, né? Que é o limão siciliano, tem limão, sei lá, tem um monte de limão. É, aparentemente tem limão siciliano, limão tai chi e grapefruit, né? É, no cheiro o grapefruit ele sobressai muito mais, assim, ele é bem presente. É, o cheiro parece que é mais presente, ele até parece até um cheiro mais amargo, né? É, mas no sabor, tá bem, tá bem. A Frost & Citrus eu acho que predomina mais esse negócio do grapefruit, mas tem uma quantidade de mentofa absurda. É, muito forte, muito forte, cara. Eu acho que a gente já queria ir até, porque eu nunca, ó, vou falar pra vocês, nunca provei, nunca tinha fumado a Frost & Citrus e já tinha fumado a maracujá, mas a Frost & Citrus nunca tinha provado, nem sabia que tinha se gelado todo, assim. Eu também. Porque a Sardinal, antes que eu provei da linha Frozen ou dessa linha Froster, eu nunca senti muito geladão, assim, essa veio surpreendendo mesmo. Cara, eu vou falar que a gente errou, porque a gente subestimou demais o veitor da espuma. É, mas assim, com três, realmente, na vara e na garganta, né? Mas com dois aqui tá show, tá equilibradinho, mudou o sabor quando a gente colocou com três, tava sentindo muito mais no maracujá, a gente achou que tinha errado, mas agora tá... Como fazer? Tá mais equilibrado. Parece que assim, mais ou menos com uns dez minutos eu tava sentindo mais a presença do maracujá em relação ao Frost & Citrus, mas agora eu sinto mais equilibrado. Então o sabor agora parece que o fumo pegou, assim, né, ele começou a aquecer pro completo e agora dá pra sentir o sabor mais equilibrado. Como é, pra você ver, ó, tem a Frost & Citrus, tem o maracujá e... Pra falar real, velho, eu acho que esse geladão vem do maracujá Ice. Cara, pode ser que sim, afinal... Esse geladão, esse geladão é muito característico da Dahlia, tô sentindo aqui agora. É muito... Porque o começo tava rasgando a garganta igual a Dahlia, assim, né, com três carvões. Três carvões. E com dois agora ficou mais... Realmente, eu acho que é da Dahlia, cara. Acho que a Frost & Citrus não tem muito esse geladão, assim, não. Pode ser que sim, porque, assim, é uma menta um pouco difícil de perceber no cheiro, né? É. Então é difícil a gente apontar qual dos sabores que tem mais esse mentol. Mas... Talvez eles tenham se mesclado e fez esse... Pode ser que sim. Esse Ice gigantesco... Pode ser que sim. Não sabemos dizer esse cara. Mas, Leipata, por que vocês fizeram esse mix tão óbvio? Será que é óbvio? Ou... Você acha óbvio? É, né, cara? De certa forma. Porque eu acho que algumas marcas já exploraram essa mistura. É, verdade. A própria Dahlia em si. Sim. Porque a Three Angels, ele é uma mistura aí de cítricos com o maracujá. Ou a própria Cactus Fruit da Black Lava. Também é uma mistura de limão tai chi com o Passion Fruit. Sim. E aqui, eu acho que esse maracujá, ele lembra bastante até, apesar de ser Passion Fruit, ele lembra bastante o maracujá brasileiro, né? Caramba, cara. Muito. O maracujá da Dahlia lembra bastante. Ó, tem dois maracujás de marcas que lembram bastante o maracujá brasileiro. Que é a da Dahlia e o da Masai. Sim. Lembra bastante o Brasil. O da Zig. O da Zig, cara. Pode crer. O da Zig aqui, né? Posteriormente. É, posteriormente. Mas, assim, vamos voltar a falar do mix. Que nota você daria pra isso? Cara, assim, eu vou dar um nove. Porque a gente acertou, porque tá calor em São Paulo. Hoje a gente não esperava que ia estar calor em São Paulo. E ficou um mix geladinho. Pra quem, eu sei que a maioria das pessoas gostam de coisas cítricas. É um mix que agrava todo mundo. Ele tá geladinho, na medida, com dois carvões ali. Tá cítrico, tá um pouquinho doze, assim, com seis, a gente os dois. Como é isso que fala, cara. Equilíbrio. E formou um sabor novo. Mais uma vez. Só formou aquele velho sabor novo aí. Eu também vou dar um nove. Só que assim, eu acho que se assemelhou muito a Three Angels. Só que com uma potência de sabor um pouco maior. Provavelmente por causa do menthol, que tá mais forte, eu acho que trouxe o sabor junto. Pra você que é difícil achar Three Angels aí, cara, porque tem uma Frost & Citrus na sua casa e o Amoraco já há, você já consegue fazer o seu. Já Three Angels aí. Você não aplica a sua Three Angels. E com duas marcas diferentes, né? Exatamente. O que é bem legal a gente trazer, né? Misturando duas marcas diferentes, a gente chega no terceiro sabor. Sim. Que inclusive é de uma das marcas, né? Exatamente. Então, cara, que nota dá? Dá um nove também? Dá um nove também? Então é isso, galera. Segunda-feira. Olha a produção tá rindo aí. Você fumou, produção? Gostou? Sim. Gostou mesmo? Eu achei que ficou bom, mas o óbvio que dá bom. Não tem muito o que dizer. É verdade. Eu faço a pergunta. Vocês trocariam por algum outro fumo pra tentar dar um resultado mais puxado de um lado ou para outro? Eu queria fazer um teste, pra falar a verdade. Eu queria fazer um teste com passion fruit, mais passion fruit mesmo. E trouxesse um pouco mais do doce do maracujá americano. O da Tangiers, talvez? Talvez o da Tangiers. Ou... Um alfacama. Um alfacama. Um alfacama. Ele é bem forte, né? Bem potente. Bem potente o sabor dele, o cheiro, o sabor. Pode ser também. Eu não daria não, cara. Sabe por quê? Porque isso aqui é meio que fácil de achar. Você pode fazer na sua casa, qualquer tabaca que você pode encontrar. Então eu acho que eu teria... Acho que isso aí. Não mexeria muito, não. Se fosse mexer, eu colocaria o maracujá da Masaya, porque não tem menta aí. Pode ser que legal. Pra ver se esse mentó é o da Frosty, Citrus, é o da Dahlia. Pra saber ali. Tirar o ice, talvez? Tirar o ice. Do maracujá ice, né? É, sim. Exatamente. E lembrando, passo o recado aí. Pra quem quiser procurar sabores bons, tem um lugar que a gente sempre visita lá, que é show de bola. Rua Liberal. Bairro de Ipiranga. Rua Liberal, Ipiranga, 513. Tabacaria Bionechinha. Bionechinha. É o elefante mais famoso de São Paulo aí. Tem uma grande variedade de sabores. Nossa. A gente tava largando a pouco, cara. Tem muita coisa lá. Se vocês quiserem testar ou provar a maioria dos mix que a gente faz aqui, pega seu tabaco lá, procura seu sabor lá. Sim, a galera faz mesmo, cara. A gente tava lá na sexta, quinta-feira lá, a galera faz os nossos mix. E é muito legal. Se quiser provar, vai lá que eles tem todos os sabores que a gente já fez aqui, tem lá pra fazer mix. Então, vai lá. E é isso, galera. Ó, sua prova viva, hein? Na última semana, compraram ali, ó. Foi uma compra de cola mint mais Four Seasons. Isso te lembra alguma coisa, né, Patrick? Isso me lembra a semana passada. Isso me lembra a semana passada que foi o mix do programa. Bom, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse mix. Se vocês tiverem os sabores em casa, vocês preparem. Se for de marca diferente ou da mesma marca, vocês podem testar e dar um feedback pra gente. Comenta aqui embaixo, fala o que vocês acharam. Ou durante o programa mesmo, já comenta aqui embaixo. Dedica-se. Dedica-se. Ó, vocês perceberam aí que nesse programa eu voltei renovado. Não estou cortando mais o batalho, entendeu? Houveram comentários aí de que eu cortava muito menino. Então, eu estou falando menos. Estou pausando, esperando ele falar, entendeu? Sempre buscando evoluir. Viu? Esperei de falar agora. Vamos cortei, entendeu? E é isso aí, galera. Se cuidar do YouTube. Até a próxima. Falou! Falou!